A igreja era católica no dia de Pentecostes e se luar sempre até o dia da parousia. Ela nasceu católica, ela nasceu universal. Quando o Espírito Santo parou sobre os apóstolos, eles já tinham a doutrina reta, eles tinham os sete sacramentos e eles já estavam, obviamente, no colégio apostólico, unidos a Pedro com o primeiro papo. Quando Pedro sai do cenáculo e anuncia pela primeira vez ali o evangelho cheio do Espírito Santo e converte aquela multidão, ela já nasceu católica. Essa ideia de que a igreja ficou católica com Constantino é um erro histórico crasso, porque durante 300 anos de perseguição, ela saiu, digamos assim, das catacumbas, saiu da perseguição católica, ela já saiu plena, não foi construída. Então no dia de Pentecostes, ela já encontra a sua catolicidade, a sua universalidade e a sua integridade. Vamos aplicar os meios históricos, porque a história é um meio que pode ser utilizado para isso. E dar as razões pelas quais esta religião é verdadeira e esta não é. Por que que não se aplica a mesma lógica para a religião e se usa dos meios que se tem? Porque é algo muito pessoal. Porque você descobrir se um vírus é verdadeiro ou falso, descobrir a sua origem, se esse livro é do século XVI ou não, aplicando os meios racionais e da ciência, é uma coisa. Porque é algo externo a mim. Isso não interfere diretamente na minha história, na minha vida, não tem nada a ver comigo. Então eu descubro se algo é verdadeiro ou falso, se esse algo está fora de mim, não tem nada a ver comigo, é uma coisa. Agora, se eu aplico a razão, a ciência, e descubro que existe uma religião verdadeira e não pode ser de outra forma, então automaticamente aquilo mexe comigo. O homem, ele não quer buscar mais a verdade, porque a verdade incomoda. A verdade, né? Você descobre a verdade sobre algo e aquilo te impacta e você sai da sua zona de conforto. Isso é o que acontece quando nós descobrimos a verdade. E quando aplicamos a razão, como vamos fazer agora, para saber a diferença, saber onde está a verdade, isso também incomoda. Mas ao mesmo tempo que incomoda, nos liberta. Jesus diz, a verdade vos libertará. Ela liberta porque nós encontramos a verdade e o sentido das coisas. A igreja é perseguida época após época por um ódio irracional que muda perpetualmente as suas razões. Qual a instituição é mais perseguida e foi mais perseguida ao longo da história? Qual religião foi mais perseguida nesses dois mil anos? Assim, com perseguições avassaladoras, de massacres, de mortes. É um ódio irracional que muda época após época, mudando as suas razões. É um ódio que não tem razão. Por que você se ira contra isso? Por que você se ira tanto contra a fé? Contra a igreja? Contra essa religião? Porque ela incomoda tanto os homens e é tão perseguida que você tem que farejar e aplicar a razão e falar, peraí, alguma coisa aqui está errada. Por que desperta o ódio irracional de homens e mulheres que não conviveram, são de séculos de separação, com razões diferentes, mas é o mesmo ódio? Porque possivelmente ali existe a verdade. Quando você olha os ensinamentos da igreja, a sua doutrina, a sua moral, você vê que os cristãos estão sempre acertando. Enquanto o mundo inteiro está errando, dando opiniões erradas de diversos assuntos, mas principalmente da questão doutrinal e moral, dos costumes, os cristãos estão sempre certos. Nos dois mil anos, você vê isso. Você percebe vários erros da humanidade, desvios da humanidade e quando você olha lá você diz, ah, a igreja estava certa. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto